E como é que você viu a perda de cinturão do Poatan, cara? Eu vi um vídeo muito legal até do teu parceiro, do Serrudo, né? Do Henrique Serrudo, dando um conselho pro Alex Poatan, falando Poatan, não aceita o UFC te impor essa história que você tem que subir de divisão, não. E você ganhou dele três vezes, tendo nocauteado dois. Você tem direito a mais uma. Você concorda com o Serrudo? Nem eu aceitaria, irmão. Nem eu aceitaria. E com toda certeza, Poatan merece a revanche. Poatan é um cara que já bateu nele as três vezes. A última agora, o Poatan bateu, né? E, pô, o cara chegou, nocauteou o Poatan. Mas quantas vezes o Poatan nocauteou ele? Duas, né? Tem que olhar isso lá atrás, né? Então, tem todo o direito da organização de colocar a segunda revanche. E é uma luta que todo mundo quer ver, irmão. Eu acho que se aparecer alguém e falar que quer ver o Adesanya lutar com o outro, cara. Fora do sério. E muita gente usa até o seu exemplo, né, Davison? Eu vi muita gente nos comentários. Eu tava fazendo um papo de luta com o Carlão. A galera falando, pô, o Davison, em 25 meses, fez quatro lutas com o Brandon Moreno. Pô, por que que o Poatan, que ganhou três vezes, né, do Adesanya, não pode ter direito a mais uma luta, né, cara? A pedir uma negra, né? Sim. Tem que lutar, cara. É a luta pra se fazer. É a luta pra se fazer. O Poatan tem que voltar, colocar a cabeça no lugar. Foi uma fatalidade que aconteceu ali, né? Eu acho que ele se precipitou muito no primeiro round em ter caído pra dentro do Adesanya. O Adesanya é um cara que, pô, é fenômeno no strike. Tem um boxe muito bom. Então, a pressão do Poatan teria de ser sempre ali no terceiro round. Final do terceiro round, pros últimos, era a pressão que era pra ele crescer, como ele fez na última luta.